Então, esse lance de você ter metido ali o Hélio do Lula, essa é uma discussão que eu tenho sempre com o Ganja Man, que é da importância dos artistas se manifestarem contra, nesse momento em específico, contra a reeleição do nosso corrente governo fascista. Como é que você enxerga o seu papel? Você se sente responsável por comunicar uma mensagem? Eu acho que principalmente nesse sentido de deixar claro qual é a sua posição. Isso, todo o tempo, todo o meu trabalho, isso é muito evidente. Eu não escondo em quem eu apoio, ao que eu sou contra. Então, isso acho que precisa ser transparente. E num momento como esse, isso é de suma importância, porque é tanto horror que você está vendo e não é possível que os artistas não se posicionem claramente contra isso, contra o fascismo, contra o racismo. É tanta coisa horrível, não é possível. Você, como alguém que trabalha no âmbito da beleza, do pensamento, não é possível que você não se posicione claramente. E aí E aí All right.